show galerinha seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade e a gente bota a ração no comedor pra ela mas ela tem que derramar olha aí ó por isso que eu coloco a ração no chão pra ela essa daqui sempre eu gosto de colocar a ração no chão porque tá aí ó como vocês podem ver derrama toda essa safadinha essa daqui meus amigos pariu de madrugada é uma pietra pior genética em 100% aqui já da rb suíno produzido aqui matriz muito boa é tá agora na sua quinta cria tá desta vez ela pariu dezesseis isso mesmo dezesseis leitõezinhos e tá aqui ó total de leitões dezesseis é só que 14 vivos e dois vezes já morto então pietra pior olha aí a qualidade top de verdade meus amigos então você quer adquirir uma genética diferenciada tem pra rb suíno fazenda macapá interior de sobral ceará dicas que servem essas proteção justamente para eles se deitar aqui ó e quando a mãe deles vir se deitar próximo ele não é imprensá-los é a gente colocou aqui um pózinho raspa de madeira né que é para ele se aquecer aí ó e aqui fica ali tudo em cima do outro para poder se aquecer galera leitõezinho nasceu já hoje de madrugada é isso mesmo lei pegada aí top de verdade pai desses leitões velhada pf suíno do meu amigo jãozinho abraço jãozinho tamo junto quer adquirir uma genética diferenciada também meus amigos já agora né meu amigo jãozinho da pf suíno homem é diferenciado então meus amigos aqui a matriz aí para 16 leitões né agora a gente vai fazer aí os procedimentos nela aí que é uma uma vitamina aí para ela não entrar infartil pode sempre de trabalhar na prevenção que vai também fazer uso aí de alguns medicamentos segundo a orientação do médico veterinário para não ter problema pós-parto e é só você seguir nós nas plataformas digitais que a gente vai estar passando tudo direitinho que que a gente vai aplicar na matriz que a gente vai aplicar nos leitõezinhos e já tem outros vídeos aí é também já falando deste assunto é só você botar lá nas redes sociais da RB suínos pesquisando sobre as primeiras medicamentos dos leitões e da matriz que vocês vão achar um conteúdo lá de qualidade um abraço a cada um de vocês estão sempre curtindo comentando nossos vídeos que deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço pedindo a cada um de vocês que não está inscrito no canal da RB suína ainda se inscreva agora mesmo para mais dicas de manejo manejo aí agora a gente vai fazer aqui a cortação de cauda dos leitõezinhos a aparação de presas então é bem é um procedimento que é feito aqui na RB suínos a gente sempre faz no primeiro dia de vida dele para a cauda e aparação de presas presas meus amigos são são quatro viu duas em cima de um lado e do outro e duas embaixo também do lado e do outro então são quatro duas na parte de baixo aí os leitõezinhos para ele poder não machucar os outros e a mãe dele ó você vê ali que aquele dali ó já tá já toda arranhada ó que é isso aí aí bem então como é 24 horas de nascer é devido a os irmão dele ó as presas ele já nasce com a presasinha grande não sei se dá para mim mostrar aqui vocês vocês aqui o tamanho dessa presa que nasce aqui ó não sei se dá para vocês ver no detalhe a meio ruim aí mais tô sozinho aqui hoje mas é isso aí meus amigos a presa desde quando nasce já é grande aqui mostra acho que dá para ver aí ó no mínimo detalhe aí ó grande galerinha grande 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 então isso aqui machuca muito aí o peito da mãe dele certo principalmente os coleguinha dele ó então os irmãozinho dele olha até isso aqui como é que tá ó tem que fazer esse procedimento no primeiro dia nas primeiras horas fica aí mais essa dica de manejo aí é aparamento de cauda é e também aparar as presas das presasinha dos leitões vinho para evitar aqueles machuca aí a a sua mãezinha forte abraço a cada um de vocês Deus abençoe a todos curta comente compartilhe se não tá inscrito nosso canal deve ser ainda ainda se inscreva agora mesmo forte abraço e os avancos abençoe abençoe